Mr. Beeson não tá aí? Que milagre é esse que não tem Mr. Beeson na tela? Shawsnagger vindo de Ryu, Ryu não, de Zangief, e sem medo que é um Mr. Beeson vindo de Ryu, oh louco. É, o Shawsnagger tem um Zangief forte, cara, tá vindo forte, tá vindo, tá se destacando no campeonato com esse Zangief também, hein? Pode ser um nome novo aí, pra ir pras cabeças. Nossa. Faz a primeira, Zangão, valendo vaga na semifinal. Então, esse gráfico é de 1991. Você vê que era um jogo já bem à frente, né? Do seu tempo ali, oh. E agora, meus amigos, salve, Jonatas. Nossa, que sem nada. Faz a primeira sem medo, lembrando que em chegar a 10 avança, valendo 1.300 reais. Ao descer costa, olha o tamanho do ovo do Zangief, nossa, que safadinho, hein? Tanta coisa pra você notar, banheiro, sol, os músculos, os cabelos no peito, mas não. Não, os caras não usam isso, Cássio. Os caras fazem na raça mesmo, mano. É o Zangief. Ele teve cachumba, né? Mano, que eu não vou colocar o cara novato, por quê? O cara vai entrar primeiro, o cara vai tomar um cacete. Segundo, que vai atrasar o campeonato, porque não vai conhecer direito como usar o emulador e tal. Então, é melhor você baixar o emulador, se familiarizar, jogar um tempo, entende lá o nível. Você vai ver que o nível dos caras que jogam lá é muito forte, entendeu? São jogadores que jogam uma vida inteira. Aí, depois, você fala, pô, não, mano, os caras são fortes, mas eu já elevi meu nível. Marcos Araújo Cirilo, ganhou o número 157. Valeu, meu amigo, obrigado por fortalecer, ajudar o canal. Deus abençoe muito. Lembrando que o sorteio do Controle Arcade é dia 20, tá chegando. Ninja, você não me seguiu no Insta de volta. Manda um like, tecladinho, que eu vou te seguir. Nunca deixe de me amar, tecladinho. Janderson. Lembrando que a gente está com duas lives abertas, modo shorts e modo normal aí no YouTube. Matheus, quando você manda o Pix, ele chega aqui pra mim, aí eu falo o seu número. É em ordem de chegada, entendeu? Nossa, mano, no fiozinho do azeite aí, né? Poxa vida, meu irmão. No fiozinho do azeite. Ainda levou. Caraca, velho. Como que pode? Eish, sentadona. Sentadão. Vou até colocar uma música aqui pro... Milagre sem milagre, mano. Fez milagre, tava morto o Ryu, já tinha dado adeus. Já tava na semifinal o Shaznag. Nossa, de novo ele errando o Rolls, ó. O que que foi isso aí, rapaziada? O que que é isso sem medo? O que que foi isso aí? Toninho, hein? Que nível gaço. Situação boa. Vai fechar o Shaznag. Vai pra semifinal o Shaznag. Sem medo, tem que fazer os dois milagre na mesma luta. Tem que fazer dois milagres na mesma luta Tá no fio do azeite, no suquinho Da groselha E agora, cara? Ixi Meu Deus Ah, se ele foi Secão pra fazer o balão O Schwarzenegger enxergou primeiro Apertou o gatilho primeiro, né, mano Dez a oito Baita jogaço, cara Baita jogaço, cara